Oh, minha alma, retorna a tua paz Como criança, bem tranquila No regaço acolhedor de sua mão Oh, minha alma, retorna a tua paz Como criança, bem tranquila No regaço acolhedor de sua mão Minha mãe é a Virgem Maria Ela que agora vai me acolher Me abraçar, me perdoar, me compreender Me acalmar, me ensinar, me educar Me formar, me amar Olá família Canção Nova Que bom estarmos unidos aqui no Santuário do Pai das Misericórdias Mas não somente com você que está aqui Também com todo o povo de Deus Que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação Quero acolher a todos e a cada um Pedindo mesmo que neste Santo Terço Você possa acolher as graças dessa oração poderosa Padre Pio dizia que o Santo Terço é como se fosse o chicote para Satanás E assim nós vencemos as duras batalhas da vida Mesmo sabendo que nem tudo é Satanás Nem tudo é batalha espiritual Também tem a parte humana Mas nós precisamos fazer a nossa parte E a nossa parte está na oração Na entrega dos nossos corações a Deus Assim eu quero acolher a cada um de vocês E também acolho aqui Padre Francisco Sua bênção Padre Se abençoe Flávio É bom estar aqui mais um 93 Mariano É isso mesmo, é o chicote de Maria contra Satanás É Maria que pisa na cabeça da serpente É Maria que vai à frente E hoje um dia especial, né Fradina Saldo Carmo A Virgem do Carmelo A Virgem que deu ao São Simão Stock O escapulário Como proteção daqueles que usarem esse escapulário É promessa de Deus para Nossa Senhora Que quem usa o escapulário na hora da morte Vai ser livrado do fogo eterno Então você que usa o escapulário no seu pescoço É para isso, né Para lembrar que você é de Deus Que você pertence ao céu É um sinal Para nós percebermos que nós somos nosso Senhor Não é um amuleto, né Não é um modismo Mas é um sinal de Deus para nós também Já que eu vou colocar as intenções de hoje, Flávio, né Já que eu vou colocar nosso projeto da minha alma Chegamos a 45% Precisamos, né, dar uma Uma guinadazinha nesse projeto Nosso projeto da minha alma Para que possamos alcançar muitas almas A Eliane Andrade Ela pede por sua filha Elisa Gonçalves Que tem cinco meses Ela não consegue dormir Tão pequenininha, né Não consegue dormir cinco meses também Deve ser por causa da idade, né Poucos meses A Sônia Velêncio Pede por seus pais Que fez 60 anos de casamento matrimonial De José Barbila Isolina Zavari Da cidade de Vila Velha, Espírito Santo Caique Zanetti Castelo Da cidade de Castelo, Espírito Santo Pede a graça de um emprego E pede a sua graça também de construir uma família E o milagre para sua mãe Da Fribomagia Que sobra há muito tempo O Antônio Amorim Pede atualização Pede a graça de Senhor autorizar Para os médicos, né Para fazer a sua quimioterapia Raimundo Ângelo agradece por tudo A graça alcançada pelo Pai das Misericórdias Aqui também chegou um pedido, Flávio Mas está sem nome, né Pedido anônimo Está assim, ó Peço bênção e cura Na vida de Jorge Cunha Que está hospitalizado com problema de rins E eu confio em vós, Jesus Então, quer entregar você Quer entregar as pessoas Que chegam para as nossas redes sociais Que são muitas Tanto no meu Instagram Como também do Flávio e da Patrícia Se você quiser nos mandar a sua oração Eu pedi a oração Só colocar P.Francisco12 Que é meu Instagram pessoal Que eu vou rezar por você também P.Francisco12 O Senhor continua fazendo as lives Sim, então faz esse meio especial Do sangue de Jesus Cada dia uma oração diferente, né Para que o sangue do Senhor Possa nos coelho e nos libertar Amém, Padre Obrigado Quero também acolher a Patrícia E quem está lá com ela É o Hélder? É o Hélder Bem-vindos Muito obrigada, Flávia E já quero também rezar Por todos aqueles Que estão comigo Nas minhas mídias sociais Padre Coelho CN E também por uma amiga em especial Que está há bastante tempo Entubada no hospital A Jéssica Mota Matias Nós estamos rezando Incessantemente pela recuperação dela Rezar também por todos os membros Da minha família E por toda a comunidade Canção Nova Em especial pela saúde Do nosso fundador Amém Obrigado, Patrícia Coloco aqui também Algumas intenções Um pedido aqui A Nossa Senhora do Carmo Que abençoe com sua bênção De cura do câncer Na Helena Fumoto Não deixaram o nome aqui Só o nome da pessoa Também aqui Luiz Antônio e Aparecida Rezamos todos os dias Com vocês Hoje em ação de graças Não entendi aqui a letra Aposentadoria Aposentadoria do Luiz Eles estão aqui Bem-vindos, viu? Que graça, né? Receber a aposentadoria É uma graça Vamos aplaudir, gente? Acredito que o Luiz Rezou um pouquinho A Nossa Senhora Para que chegasse essa graça Né, Luiz? Também nós vamos rezar aqui Pela alma de Eremita Carneiro Pereira Que hoje faz um ano de falecimento Colocamos aqui a saúde da família Do Alexandre e da Adriana de Toros Acabei de conhecê-los aqui Rezamos por essa família Rezamos por essa família também Aqui alguns aniversariantes João Luiz de Oliveira Também rezamos pela Risselma Boerarema Lá da Bahia Que pede por sua sobrinha Que mora em Tapevia A Emily Lino Que faz 11 anos hoje Rezamos pela Carmela Fátima Que é também aniversariante de hoje A Bruna Fonseca De São José do Rio Preto Também aniversariante de hoje E nós queremos rezar Pelo projeto Daime Almas Pela nossa igreja Pelos nossos sócios Por toda a situação do nosso país Pelos nossos governantes Rezamos por todos E queremos aqui também Vou colocar algumas das intenções Das mídias sociais Que me chegam aqui A Cleomara Cardoso Lá de Aracaju Rezo por ela José Carlos Lemos Que está com câncer E aguarda por uma cirurgia Então quero rezar Pelo José Carlos E por muitos Que estão aguardando Por uma cirurgia Por uma vaga no hospital Também rezo Pela Emilce de Campos Dos Goitacazes Aqui eu quero rezar Também pela aniversariante A Sofia Togneri Faz 43 anos Rezo por ela E também As suas filhas A Luma E É A Luma Acho que a Luma E Sofia também Bom Deixa eu ver aqui Mais pedidos Luciene E Giovanni Lá de Paudalho O Pernambuco Completam 38 anos De casados Amanhã E também O seu filho Giovanni Completa 35 anos Pedem orações Por toda a família Também quero rezar Pela minha família O tio Neto E o Roberto Que contraíram Covid Estão Se tratando Rezo também Aqui em agradecimento A Nossa Senhora A nossa irmã De comunidade Maria Marta Ela diz assim Eu quero agradecer Pela recuperação Da saúde Do meu irmão O Cláudio Que venceu O Covid E nós Agradecemos Todos os dias Ele voltou Ao médico Para fazer os exames E ver como estava E o médico Diz que Ele foi um milagre Pois tinha Mais de 80% De comprometimento Do pulmão E graças a Deus Nós vencemos Vamos aplaudir Gente Tem muita gente Passando por isso E quando a gente Fala um testemunho Desse Você que está Já entregando Os pontos Pensando O que será De mim Será que eu vou Morrer Não Deus está aí A Nossa Senhora Está intercedendo Por você E com certeza Confie Tenha fé Que a sua fé Vai te salvar Como Jesus Falou a muitos Dos enfermos Que se achegavam A Ele Vai Que a tua fé Te salvou E assim Crendo Nesse poder Da oração Nós queremos Pegar o nosso Terço Como eu falava No início Essa arma Poderosa Contra Satanás Contra todo o mal Que vem Sobre nós Nós queremos Rezar hoje Também E do Espírito Os céus Estás sentado A direita De Deus Pai Todo Poderoso De onde há De vir a julgar Os vivos E os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida Eterna Amém Pai nosso Que estás Nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém O anjo do Senhor Anunciou a Maria E ela concebeu Do Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres Bendito É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Eis aqui A escrava do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres Bendito É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém E o verbo divino Se fez carne E habitou entre nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres Bendito É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais Precisarem Nossa Senhora Das dores Rogai por nós Quero rezar Também por toda Juventude Nós estamos Iniciando O acampamento PHN E eu rezo Por você Jovem No primeiro Mistério Doloroso Nós contemplamos A agonia De Jesus No orto Das Oliveiras Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Veja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. No segundo mistério doloroso, nós contemplamos a flagelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. No terceiro mistério doloroso, nós contemplamos a coroação de espinhos de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora das dores, rogai por nós. E no quarto mistério doloroso, nós contemplamos Jesus carregando a sua pesada cruz para o Calvário. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora, Mãe da Misericórdia, rogai por nós. No quinto e último mistério doloroso, nós contemplamos a crucifixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero pegar os pedidos aqui, que nos mandaram, que nos entregaram, e colocar aqui aos pés de Nossa Senhora. Coloco aqui também todos aqueles que estão rezando conosco, e que têm os seus pedidos, as suas necessidades. Também, quando eu rezava, me vinha pessoas que sofrem com dor físicas. Você está rezando conosco, e clamando para que Nossa Senhora, pela intercessão dela, seja tirada essa dor do seu corpo, da sua coluna, da sua cabeça. Dores, pessoas que estão hospitalizadas, tomando até morfina, para tentar parar com a dor. Nós clamamos por esses que sofrem a dor física, mas também por todos os que sofrem a dor da alma, da depressão, da síndrome do pânico, a dor da perda de um ente querido. Nós colocamos aqui, ao colo de Nossa Mãe, entregamos também a Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente as que mais precisarem. Chagas abertas, coração ferido. O sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-nos agora e para sempre. Tomar-nos debaixo de vosso poderoso amparo. E para mais vos obrigar, vos saudamos como a salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia. Vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Em após a divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades. Mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem Gloriosa e Bendita. Amém. Obrigado a você que rezou conosco aqui no santuário. Obrigado a você que rezou conosco aí pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Obrigado, Padre, Patrícia, Helder. Deus abençoe a cada um de nós. Vamos nos preparar que o Padre Francisco vai nos dar a bênção. Quero abençoar você que está em casa, você que está aqui também. Abençoar a sua água, o objeto de devoção que você trouxe, o escapulário. Para que o Senhor hoje possa te alcançar através desta bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E que na hora que o Senhor abençoa esta água, abençoa esse escapulário, essa imagem que é aprentada a ti. Para que possa nos formar um sinal da tua misericórdia, da tua presença. Que dê sobre vós a bênção do Senhor poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E viva Nossa Senhora. Viva Nossa Senhora. Viva. Minha Mãe é a Virgem Mariela. Minha Mãe é a Virgem Mariela.